Na última rodada do Cartola VZ 2020, fizemos 73 pontos e ficamos mais uma vez acima da média. Então, se você quer continuar subindo aí nas suas ligas, contra os amigos, contra familiares, peço que assista esse vídeo até o final, pois nele trarei dicas para que venha habitada novamente. Beleza, my fans? Solta a vinheta aí, produção! Hello, my friends! Agora sim, pessoal, já estamos aqui com o vídeo. Pessoal, antes de mais nada, eu preciso dar uma notícia um pouco triste para vocês, é que nessa rodada, infelizmente, não vai ter aquela live famosa aqui do meu canal de fechamento de mercado. Eu estarei viajando a trabalho. Hoje mesmo, na sexta-feira, estarei viajando a trabalho e volto apenas no domingo. Então, infelizmente, não vai ter a live de fechamento de mercado, mas eu vou postar lá no meu Instagram, galera. Me sigam lá no meu Instagram, eu vou postar o meu time final duas horas ou uma hora antes de fechar o mercado. Pode ser até que eu lance uma caixinha de perguntas lá para estar tirando a dúvida da galera aí sobre a rodada. Então, me sigam no meu Instagram, arroba amitabdala, que lá eu estarei trazendo informações aí de qual vai ser meu time final. E eu espero que vocês sobrevivam a essa rodada sem a live de fechamento de mercado do Abidalão. E na próxima semana, com certeza, estaremos de volta, beleza, galera? Bom, já estou aqui na telinha do Cartola FC. Essa rodada é uma rodada bem complicada. Mais uma vez, né? Mais uma rodada complicada porque tem a questão dos times da Libertadores que podem estar poupando aí, né? Por exemplo, o Palmeiras, né? O Palmeiras pode estar poupando os jogadores, o Grêmio pode estar poupando os jogadores, o Santos. Então, a gente tem que ficar muito ligado aí, galera, até o finalzinho do fechamento de mercado ali para a gente ver realmente se algum desses times vão poupar os jogadores e vão botar time misto e etc. Como sempre, a gente passa esse desespero, né? Bom, my friend, já estamos aqui no nosso ataque, né? Vamos começar a montar o nosso ataque. Eu não poderia começar diferente, né? Já falando do Marinho, é uma ótima opção para essa rodada. Vem de um 3,60 numa partida dificílima, né? Num Palmeiras e Santos. O Santos foi muito bem nessa partida. Então, o Marinho é sempre uma ótima opção, né? Tem 14 gols, 6 assistências no campeonato. Apesar de ser um jogo muito difícil e o Santos vir desfalcado, tá? Um jogo fora de casa com o time do Santos. O time do Santos vai jogar sem o Pituca, o Veríssimo e o Soteudo. São três desfalques importantes. Veríssimo e Pituca estão com o terceiro cartão amarelo, suspensos. E o Soteudo com Covid, tá? Além do Marinho, destacaria para vocês também o Keno, né? Sempre uma boa opção, apesar de ser fora de casa. É um jogador com uma média muito boa. 52 sinalizações no gol em 21 jogos e 14 participações diretas em gol. Então, é uma ótima opção. Lembro para vocês aqui, ó. Um asterisco no Keno. O Keno volta nessa rodada. O Vasco não está numa fase muito boa, mas é um cara que faz quase todos os gols do Vasco aí no campeonato. É uma ótima opção também. Claudinho do Bragantino. Uma ótima opção. Crack do Bragantino. É o cara que mais se destaca. Bate bola parada. O Bragantino precisa dessa vitória aqui contra o Fortaleza. É um jogo que o Bragantino tem um ligeiro... De repente tem um ligeiro favoritismo, porque o Fortaleza teve uma queda muito grande depois que saiu o Ceará, ó. Depois que saiu o Rogério Senne. Então, Claudinho é uma ótima opção também para essa rodada. Bruno Henrique do Flamengo também fez um 4.30 na última rodada, mesmo sem ter feito gol ou ter dado assistência. É um jogador que sempre mantém um bom número aí, mesmo não participando em gol. E quando faz gol, mita. E aqui tem a lei do ex também, né, galera? É um Flamengo que treinou a semana inteira contra um Santos que vem de uma partida complicada, com desfalques e ainda podendo poupar jogadores. Lembrando, o próprio Marinho pode sim ser poupado. A gente tem que ficar de olho até o final nessa questão. Então, meu segundo atacante vai ser o Bruno Henrique. Destacaria para vocês também o Luciano, que está em uma fase sensacional. O São Paulo pega um Corinthians na casa do Corinthians. O São Paulo nunca venceu, desde que inaugurou o Itaquerão, que agora é a Neuquímica Arena. Então, é uma partida difícil para o São Paulo, apesar do São Paulo ser o melhor mandante do campeonato. E o Luciano está em uma fase sensacional. E aqui também tem lei do ex. Então, pode ser uma ótima opção o Luciano. Os atacantes do Palmeiras são ótimas opções também. Tanto o Willian quanto o Gabriel Verão, que seja quem for que vá jogar, né? Porque também tem a opção do Rony, que também seria uma ótima opção. O Palmeiras é que, de repente, seja o maior favorito da rodada. E eu também gostaria de falar para vocês do Churim, galera. O Churim aqui deve jogar, né? O treinou entre os titulares aqui para esse jogo. O Grêmio deve ir com o time em reserva. O Churim, ele é matador, faz gol demais. E também pode ir muito bem nessa partida aqui. O Grêmio também, mesmo com o time em reserva, tem um favoritismo legal contra o Goiás, tá? E para fechar, eu vou falar aqui com vocês do Marcos Paulo, do Fluminense. Sempre falo com vocês que Cartola é momento. O cara está no momento bom, né? Fez um ótimo jogo, um jogo fora do comum. É um bom jogador. Pega um Vasco que está meio mais para lá do que para cá. Pode ser uma boa opção também. E eu gostaria de, descendo aqui, falar para vocês também. Além do Brenner, né, galera? O Brenner nunca pode deixar de dar destaque para o menino. Está jogando muito bem. Fez gol agora nesse meio de semana. jogou muito aí no São Paulo e Botafogo. Jogou muito mesmo. Além dele, eu gostaria de falar também, galera. Eu, dessa vez, vou falar dele. Sério. É o Léo Chu, galera. Te amo e você, né, Chu? O Léo Chu, pessoal, está com uma regularidade muito legal. Uma média muito boa. Está baratinho. E é um confronto aqui que o Ceará tem um favoritismo também. Então, tanto o Léo Chu quanto o Clebão, que vão ser a dupla de ataque, são boas opções, tá? Quatro assistências. Está numa boa fase o Léo Chu, hein, galera? Então, de repente, vale a pena colocar o Léo Chu, hein, garotada? Mas, enfim, pessoal, fechando aqui o meu ataque, eu vou escolher, tá? Eu vou naquele critério de... Sempre vou naquele critério de quem vai ter aí, talvez, os confrontos mais tranquilos. Eu acredito do favoritismo aqui do Claudinho, do Bragantino contra o Fortaleza. Acredito que o Claudinho vá muito bem, beleza? Vou colocar o Claudinho. E eu queria muito colocar um atacante do Palmeiras, tá? Ainda não sabemos quem que vai jogar, se é o Veron, se é o William, se é o Rony. Qualquer um é uma ótima opção, tá? Qualquer um deles são ótimas opções. E também tem o Tchurin do Grêmio. O Tchurin do Grêmio também é uma ótima opção. Mas eu, a princípio, eu vou colocar o Veron, tá? O moleque está numa fase sensacional. Vou colocar ele, mas deixando aquele parênteses aí, fico na dúvida. De repente, se um Rony jogar, talvez seja uma boa opção. E também o próprio Tchurin do Grêmio também é uma ótima opção. Ou até mesmo colocar aqui o Luciano e acreditar aí nesse momento que vive o São Paulo. Até porque, mesmo nunca ganhando o Corinthians fora de casa, São Paulo é o melhor mandante do campeonato. Bom, galera, antes de escalar aqui o nosso meio campo, eu gostaria de falar pra vocês sobre a Nacional League. Nacional League, que é parceira do canal do Abidalão. Com apenas 10 reais de inscrição, você concorre a mais de 19 mil reais de prêmio, meus irmãos. Na verdade, é pra lá, né? É pra lá. 19 mil reais de prêmio. É uma liga parecida aí com a já consagrada Catimba. Uma liga que está investindo bastante aí no cenário do Cartola FC. Está fechada com o Abidalão. E o link vai estar aqui na descrição. Entre lá no link, se inscreva lá, participe. Porque, meu parceiro, é legal demais. Eu já estou inscrito, hein? E você, vai se inscrever também? Então corre lá. Nacional League, a liga, tiro curto do Abidalão. Bom, pessoal, vindo aqui agora para a Meiuca, tá? Já começamos aqui com o Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo, eu sempre falei dele, né? Ele, não só ele como o Marinho, que são jogadores que estão sempre no meu time. É difícil de deixar, principalmente jogando em casa. Cara, o Botafogo foi amassado pelo São Paulo agora no meio de semana. O Inter jogou muito bem contra o Boca Juniors fora de casa. Então o Inter chega com uma confiança pra esse jogo. Pode ser que o Thiago Galhardo aí recupere o melhor momento, né? Que ele já viveu. Vou colocar o Thiago Galhardo. Inclusive, acho também que ele é uma opção para capitão, beleza? A Rascaeta também é difícil deixá-lo de fora, né, galera? É um jogador muito decisivo. Não foi bem na última rodada, decepcionou a gente. Mas mesmo assim, cara, ele deu passe pra gol pro Bruno Henrique, que perdeu um gol na frente do gol, por exemplo. Teve oportunidade de fazer também. Ele chutou uma bola que quase entrou. Então é sempre uma ótima opção. É um cara muito participativo. Essa terceira opção é de meio campo. Eu falaria pra vocês, tá? Sobre o Leo Cittadini, que fez uma boa rodada no último, né? Tem 45 desarmes em 19 jogos. É uma boa média de desarmes pra um meia ofensivo como é ele. Além disso, tem 3 gols, tá? O Nenê foi muito bem na última rodada. Perdeu o pênalti mesmo assim. Fez um gol, fez um 6.70. Também pode ser uma boa pra rodada. Daqui no Nenê também rola a lei do ex, beleza? Sobral. Sobral foi muito bem na última rodada. Vinícius Vina não joga nesse jogo. Então o Sobral assume aí aquele protagonismo do time, né? Então pode ser uma boa opção. Se eu não me engano, ele até bate pênalti na falta aí do Vinícius Vina. Patrick também é uma boa opção, né? Tem sempre mantido uma média boa. E como eu disse, o Inter favorito, na minha opinião, contra o Botafogo. E muito favorito. O Botafogo tá numa fase bem complicada, com um time bem fraco. É Rafael Veiga. Também uma ótima opção. Inclusive a melhor delas. E o Everton Ribeiro também destacaria. Provavelmente também é sempre uma boa opção. É um jogador diferenciado. Eu vou fechar o meu time nesse momento com o Rafael Veiga, tá? Inclusive, galera, de repente vale até a pena colocar quatro meias nessa rodada, tá? Porque na minha opinião, o Patrick, por exemplo, era uma boa opção pra essa rodada. O próprio Nenê era uma ótima opção também. O Pinares do Grêmio se jogar também é uma boa opção. O meia que vem bem aí, né? Começou bem a sua jornada no Atlético. No Atlético, no Grêmio também é uma ótima opção. Então, é uma rodada com boas opções, tanto pro meio como pro ataque. Bom, pessoal. Vindo aqui agora para os laterais, né, pessoal? Laterais, que foi aí um ponto fraco do nosso time na última rodada. Acertando com o Caligari. Mas deu ruim o Arana. O Arana decepcionou o Bond. O Grêmio já tá praticamente confirmado com a dupla de lateral reserva aqui, que são bons laterais. Inclusive, o Orejuela é uma ótima opção de lateral. Ele tem 48 desarmes em 16 jogos. Cara, eu gosto muito do futebol do Orejuela. E ainda mais para a Cartola FC, pois ele é um cara que desarma bastante, tá, pessoal? Inclusive, nesse momento, eu vou com o Orejuela no meu time. Além do Orejuela, nós temos também o Aderlan. O Aderlan vem de um 6.30 na última rodada. 63 desarmes em 21 jogos. É um dos laterais que mais desarmam no campeonato. Pode ser, sim, uma boa opção exclusivamente para essa rodada. O Isla do Flamengo também pode ser uma boa opção. É um lateral bem ofensivo. Sempre falo isso. Participa muito do jogo. E ele não vai ter o Soteudo em cima dele nesse jogo. Então, não sei quem vai jogar no lugar do Soteudo lá. Mas quem quer que seja, não é a mesma coisa do Soteudo. Pode ser que, sem o Soteudo, faça com que o Santos jogue ainda mais pelo lado do Marinho e dê ainda mais liberdade para o Isla atacar. Então, algo que pode ser bom para ele pensando ofensivamente, beleza? Além do Isla, né, galera? Tem aqui também o Vina, né, pessoal? O Vina é uma ótima opção para essa rodada. É o lateral mais calado. Na minha opinião, não tem como deixá-lo de fora caso ele jogue. Fiquemos de olho se vai ter jogadores poupados no Palmeiras, tá? Fiquemos de olho nessa questão aí. Mas o Vina, até o momento, estará no meu time. Bruno Pacheco também é uma ótima opção. Também é um lateral bem regular. 42 desarmes no campeonato. Também é uma boa opção. O próprio Felipe Luiz também pode ser uma boa opção. Vai bater de frente com o Marinho lá. Na última rodada, a gente falou muito sobre o Vina marcar o Marinho. E isso poderia render muitas desarmes para ele. Não foi o que aconteceu. Tá? Então, e agora? Será que vai ser de novo assim? Bom, é complicado. Vamos... Eu não vou arriscar de colocar o Felipe Luiz porque o Marinho, o cara... É difícil, meu parceiro. É difícil marcar o homem. Então, até o momento, vou de Vina e Orejuela. Abrindo uma aspas aqui. Olho no Vina. Vamos ver se o Vina vai jogar mesmo. Caso ele não jogue, podemos ir também de Bruno Pacheco ou até mesmo o Isla. Beleza? Olha, não se esqueçam também, tá? Sempre é válido colocar o Guilherme Arana. Sempre falo isso. É um meia praticamente. É um meia praticamente. E mesmo jogando fora de casa, sempre é válido colocar ele. Porque ele é independente de SG ou não. Ele costuma pontuar bem. Tanto ele quanto o Guga. Mas um destaque maior para o Arana. Bom, pessoal. Vindo aqui agora para a zaga. Uma das posições ao lado do goleiro mais difíceis para escalar nessa temporada. Sempre bem difícil escalar zagueiro, né? Porque os zagueiros têm desarmado pouco. Não está sendo difícil o SG nessa temporada também. A gente tem aqui o Gustavo Gomes, né, galera? O Gustavo Gomes já é uma opção aqui bem viável para essa rodada. Inclusive, nesse momento, eu vou colocar o Gustavo Gomes. O Bahia vem de uma derrota na Sul-Americana em casa. O Palmeiras está naquela fase legal. Então, o Gustavo Gomes fez gol agora no meio de semana. Contra o Libertar do Paraguai, né? Então, está bem demais o Gustavo Gomes. Eu vou colocá-lo nesse momento. Como segunda opção, nós temos o David Braz. Que é uma boa opção. O David Braz vai jogar nesse jogo até o momento. É uma ótima opção. O próprio Cuesta, galera. É uma ótima opção. Tendo em vista que é muito difícil o Botafogo fazer gols, né, pessoal? O Botafogo não vem numa fase das melhores. O próprio Léo Ortiz também é uma boa opção. É um jogador que também costuma ter uma média de desarme boas para zagueiro. E tem uma regularidade muito legal também para zagueiro. É uma boa opção também. E mais alguma opção aqui? Deixa eu ver aqui para vocês. O Lucas, claro, decepcionou na última, né? A gente falou muito dele na última... Na última rodada, decepcionou muito. E o Iago Maidana, de repente, pensando num pênalti. Tá? Mas, assim, ele é um zagueiro que depende muito de pênalti para pontuar. Não desarma muito. Tá? E é um jogo aqui... Esse jogo aqui vai ser pauleira. Só Deus sabe o que vai acontecer nesse jogo. Mas, enfim, galera. Eu vou fechar a minha zaga com o Cuesta. Tá? Vou confiar aqui nos ASG do Internacional contra o Botafogo. Talvez aqui um David Braz seja uma boa opção também. Até mesmo o Rodrigo Caio não é uma má opção, não. Mas o time do Flamengo toma muitos gols, né? A gente sabe como é que é. Apesar de não ter tomado gol na última rodada, mas foi jogando contra o Botafogo, que está numa fase bem intensa. Bom, pessoal. Os goleiros são muito difíceis. Mas muito difíceis mesmo. Muito difíceis. Mas, eu vou tentar aqui, né? O primeiro que eu falo, o goleiro, tu vai na tua fé, que está difícil acertar goleiro. Eu acho que o Thiago Volpi pode ser uma boa opção aqui. Acho que o São Paulo pode surpreender. Surpreender não, né? O São Paulo, apesar daquele retrospecto negativo, é favorito contra o Corinthians, né? Pelo momento, né? Líder absoluto do campeonato. Então, pode ser uma boa o Thiago Volpi. Destacaria para vocês também o Tadeu. Mesmo o Grêmio jogando fora de casa tende a exigir muito do Tadeu. Pode ser uma boa opção. O próprio Wilson também pode ser uma boa opção. Uma goleira é muita sorte. E eu vou colocar o Marcelo Lomba. O Marcelo Lomba vem de uma negativada monstra. Mas, eu confio no SG do Inter contra o Botafogo. E, além de confiar nesse SG, vou pensar também um pouco de ganhar umas cartoletas com ele aqui. Já que é difícil pontuar com goleiro, pelo menos eu tentar ganhar cartoleta. Eu vou colocar o Lomba. Mas, destaco para vocês também essas outras opções. O próprio Jean também pode ser um goleiro bem exigido. Ainda tem a opção aí de bater uma bolinha parada. Tem um Paulo Victor aqui contando possivelmente com o SG. Pode ser que role. Pensando em valorização, o Fernando Miguel vem de uma desvalorização muito grande também. O próprio Luan Poli pode ser uma boa opção também. No esporte aqui é um goleiro que faz muitas defesas difíceis. Enfim, galera. Goleiro. Por enquanto, eu vou manter o Marcelo Lomba. Eu vou confiar no Marcelo Lomba. Mas, é aquela questão, né, meus parceiros. É bom dar uma olhadinha depois de novo com mais calma, né? É bom dar uma olhadinha. Bom, vindo aqui agora para os nossos treinadores, né? Treinador eu sempre coloco... Tento colocar, né, o favoritaço da rodada, né? O treinador que está treinando o time favoritaço da rodada. E, na minha opinião, nós temos aqui o grande favorito da rodada. É o Palmeiras contra o Bahia. Vou colocar o Palmeiras. O treinador Palmeiras, o Abel Ferreira. Tem aqui o Renato Gaúcho também. É uma boa opção. Também é favorito na rodada. O próprio Guto Ferreira também é um treinador favorito para essa rodada. O próprio Abel Braga também tem um favoritismo para a rodada. A gente fica com o pé atrás contra o Inter. Mas, também é uma boa opção para essa rodada. Enfim, mas, por enquanto, na minha opinião, o maior favorito aí é o Palmeiras. E eu vou com o treinador do Palmeiras. Capitão, galera. É, capitão eu indicaria para vocês. Bruno Henrique, uma boa opção para capitão. Tiago Galhardo, Rafael Veiga e Arrascaeta. Na minha opinião, são quatro boas opções para capitão nessa rodada. Eu, nesse momento, vou de Tiago Galhardo. Estou confiante que o Tiago Galhardo desencanta agora nessa rodada. Estou confiante que o Inter desencanta no campeonato nessa rodada. Por enquanto, eu vou de Tiago Galhardo. Mas, confesso que eu fico meio que na dúvida entre ele. E acho que o Bruno Henrique pode imitar nessa rodada também. Além do Rafael Veiga ser uma ótima opção. Mas, enfim, até o momento, vou com o Tiago Galhardo de capitão. E é isso aí. Agora é só ter fé, beleza? É só você para que os deuses do Cardola abençoem o nosso time. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que você deixe seu comentário. Deixe seu like aí se você curtiu, se você não curtiu. E também deixe seu time aí nos comentários. Vamos dialogar e vamos conversar. Vamos ver se a gente está de muito diferente um time para o outro. Então, deixe seu time aqui nos comentários. Eu agradeço a presença de todo mundo até o final desse vídeo. E, galera, boa sorte para vocês, tá? Não se esqueçam. Me sigam lá no meu Instagram. Que lá no meu Instagram eu estarei falando, postando o meu time. Uma hora, duas horas antes de fechar o mercado. Valeu, my friends! Muito obrigado pela presença de você. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Beijo no mundo! Tchau!